Criada pela Companhia de Teatro da Unisul, a obra usa de novas tecnologias e da rotina acelerada do dia a dia da sociedade para evidenciar a falta de diálogo na família. O enredo conta a história de três bruxas que têm a eterna missão de atrapalhar a vida das pessoas, que na maioria das vezes começam pelas crianças. A peça bem-humorada convoca a participação da plateia.